E aí, Mion, beleza? Aí, eu tô aqui em São Paulo com a Dani Bolina, ex-Paniquete e ex-Fazenda. O nosso amigo aqui é o Matheus Verdelho, que é moderno internacional, cara. Com essa cara, moderno internacional, cara. Agora, Adriana, agora você é conhecida por ter sido a Paniquete e tal, por vários anos lá, né, no Pânico. Quase sete. Aí, você saiu de lá pra entrar na fazenda. E foi eliminada em duas semanas, cara. E aí, afinal das contas, valeu a pena? Ou foi uma cagada que você fez? Não, não, gente. Valeu a pena. Eu acho que eu tô dando um passo diferente na minha vida. Tô tendo novas oportunidades. Tô conhecendo as pessoas, por exemplo, tô dando uma entrevista pra você. E dá pra aguentar aquele lugar, aquele monte de gente chata? Comenta aí, depois já tava rolando o jogo. Pegou o bonde andando, não pegou o bonde andando? Literalmente. No domingo eu tava trabalhando, na segunda-feira veio o convite, segunda-noite eu assinei o contrato. Na terça-feira eu corri pra fazer minhas coisas, na quarta-feira eu já fui. Cara, foi assim tão rápido assim, meu? Eu não consegui nem me despedir direito do meu marido. Ele tava na Itália, ele chegou na quarta. Ele chegou, eu já fui embora, tipo... E aí, não deu a saideira, cara? Ainda tem força da semana, hein, meu? Eu ia morrer de ciúme, sabia? Se minha mulher fosse uma parada dessa aí, ia ficar lá, tipo... Ah, mano. É ciumento eu não sou e... Mas eu não sei se não de nada, nada. Posso sair pelada na rua e vai falar assim, quer sair, vai lá e faz. Ou as coisas que eu fazia, tipo, ele entende que é o meu trabalho e ele não se mete, entendeu? A partir do momento que eu decidi casar com ele, a gente teve uma conversa. Eu falei, bom, sinceramente, você, modelo internacional, já viajou muito, já comeu mulher pra c******. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer também. Ah, amor, eu sei, várias, tá? Então, já fez tudo que ele tinha pra fazer. Eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. A gente decidiu... Como assim? Como assim? Já fez tudo, já comeu, dou um tchaco pra comer, já deu pra todo mundo tchac-dac. Aí, quando eu cheguei, achei o homem da minha caciga. Aquelas moecas que tem coleção de calcinha, é? O que você quer ver, minhas calcinhas? Eu ouvi dizer que você tem coleção de calcinha. Mas que minúsculo, meu! Isso é uma calcinha, ó. Isso é uma calcinha. Isso é uma calcinha. Não, isso é uma calcinhazinha, cara. Olha isso. Tem uma de oncinha que eu adoro oncinha. Essa é mais legal, essa é mais legal mesmo. Aqui, ó, que é grande, ó. Essa parte de trás, ó. Isso é grande pra você? Aqui eu guardo a foto do Matheus, ó. Do Matheus é bonitinho. Ó a cueca do Matheus. Vamos lá, aquele, ó. Essa cueca, olha a cueca do cara, né? Ah, é de oncinha. Ah, de oncinha. Meio chavizão isso aqui. E essa aqui? Essa não vai passar, essa não vai passar. Ele adora a cueca de oncinha. A sua profissão, Daniel, é o quê? O que você é, cara? Boa pergunta. O que você é, cara? Você é gostosa? Não, gostosa. Também. Você é gostosa de uma profissão? Depende se você usar disso pra... Pra... Tá rindo, cara. Pra trabalhar. Gostosa, ah, é, lógico. Tipo, eu acho que ser gostosa é, tipo, é uma profissão. Ah, barra. Porque desfila, faz campanha de lingerie, faz campanha de biquíni. Assim, como homem gostoso também faz muitos trabalhos. Não, não sou gostoso. Olha lá o Matheus, cara bonitão e tudo mais. Agora, assim, pra fugir de rotina, qual a loucura que vocês já fizeram junto? A maior, a mais louca? É um casal louco. Tem loucura ou é normalzinho mesmo? Fugir de rotina, a gente vai, com isso de tatuar, a gente vai tatuar. Olha o que o cara me tatua, cara. My ass. E é uma bundona com a mão apertando pra fazer um fom fom. É a minha bunda. Mas é uma foto ou você fez isso ali pro tatuador pegar e fazer? Não, a gente fez a foto e o tatuador fez a foto. Aí, sei lá, tipo, não tem nada pra fazer, falar, vamos pra Boituva, saltar, vamos... Saltou de paraquedas? Saltou com guia, aí você lembra. Você é brava assim, você é brigueta? Não, eu só sou brava. Caramba, você tem que ter coragem de dar isso em alguém, meu? Ah, depende do que a pessoa me fizer. Eu não sei se eu pago pra... Pra ignorância? Pra o tapar na orelha? É, depende muito. Unhada e puxão de cabelo? Não, é soco, né? Unhada e puxão de cabelo. É vida de mulher, pô. Já falei que eu sou o mano de perereca. Tem que assimilar que eu sou o mano de perereca. Já falei isso. Mano de perereca, pô, você tá trabalhando com o mano de perereca, velho? O mano de perereca é traveco, velho. Não. No caso, ela é toda menininha. Ah, a mulher é cheia das armas. Cadê o canto?